Olá, pessoal! Mais uma edição do Educar em Casa, segundo ano de disciplina e história, professora Bárbara Pinto. O roteiro de hoje, as ruas. As ruas, é claro, né? Tem uma história e a história do nome das ruas. O bairro. Vamos conhecer um pouco das definições e os tipos de alguns bairros. As ruas têm história. A memória das pessoas, os documentos, as fotos nos ajudam a descobrir fatos que fazem parte da história de uma rua. Aqui está o exemplo da rua direita em São Paulo, né? No ano de 1900 e 2015. Você pode observar que existem algumas mudanças, né? A quantidade de pessoas. Você pode também estar observando que a quantidade de prédios atualmente é mais constante, né? A toda a estrutura em si, ela já é modificada na atualidade. E na sua rua, hein? Será que modificou alguma coisa? Pare, observe e pontue. A rua direita, ela é uma via importante localizada na região da Sé. No centro da cidade de São Paulo. Capital do estado de São Paulo, Brasil. E tem isso na Praça da Sé e o término na Praça do Patriarca. Então, você pode observar que aqui é um pouco da história da rua direita. E por estar no primeiro trecho no Planalto e não por ser absolutamente reto, é que ganhou o nome de direita. Olha aí que interessante. Como você pode observar, né? Os templos evangélicos, principalmente das igrejas católicas, eram referências para se localizar alguma rua. Como você pode estar observando, ó. Santo Antônio, a direita da Misericórdia, né? Esses são alguns templos que servem de referência para se encontrar a rua direita lá em São Paulo. O edifício Guinle, situado na rua, ele é considerado o primeiro arranha-céu de São Paulo com sete andares. O que que acontece? Um dos primeiros edifícios, ó. Grandes, altos. Por isso que é chamado de arranha-céu, tá? Está aí esse belo edifício, assim, de grande renome e referência da rua direita. A história do nome das ruas. Toda rua tem um nome. Ou o número que a identifica. Em geral, os nomes são dados em homenagem a uma pessoa que fez parte da história daquela comunidade. Ou até mesmo daquele município ou, quem sabe, do Brasil, tá? Há um acontecimento importante ou qualquer outro fato que faça parte da lembrança das pessoas. Ou seja, que tem uma grande referência ou uma grande influência naquele município, naquela cidade, naquele estado ou naquele país, tá? A Ladeira da Preguiça, na cidade de Salvador, uma outra também rua de grande referência na capital do estado da Bahia. A Ladeira da Preguiça, localizada no tradicional bairro 2 de Julho, em Salvador, na Bahia, é uma importante via só terapolitana, tanto no ponto de vista histórico quanto também cultural. Existe o quê? Uma cultura e uma história que se juntam, né? E tem o quê? Uma definição, digamos assim, para o nome da Ladeira da Preguiça em São Paulo, em Salvador. A Ladeira da Preguiça foi uma das três primeiras ladeiras construídas em Salvador. Olha a referência. Após a abertura das ladeiras, da Misericórdia e da Conceição, cumpria-se, então, o papel de ligar o ponto da cidade baixa com a cidade alta. Era o quê? Um elo de ligação entre algumas ladeiras. A origem do nome. A Preguiça, citada no nome da Ladeira, refere-se ao fato de que as mercadorias, elas eram transportadas do porto para a cidade. Fossem nas costas de escravos, fossem em carretas puxadas por bois e empurradas por escravos. A elite da época, então, o que acontece? Olha o fato histórico acompanhando toda essa cultura existente no nome da rua, ó. A elite da época, a qual residia em casarões ao longo da via, costumava divertir-se com o grito Sobe, preguiça! Sobe, preguiça! Ao presenciar os escravos subindo pernosamente à ladeira. Sobe o peso de sacos e de mercadorias, pesando até 60 quilos ou empurrando carretas abarrotadas de mercadorias. E aqui, a famosa ladeira da preguiça. Olha aí, ó, como ela era bem estreita e ainda até hoje é conservada também essas calçadas e algumas casas também. É um patrimônio histórico da Bahia, tá? É, inaugurado em 1873, o elevador Lacerda reduziu drasticamente a importância das antigas ladeiras de Salvador para a circulação de mercadorias e transeuntes entre a cidade baixa e também a cidade alta. Melhorou bastante esse vai e vem e a rotina dos baianos, né? O bairro. O que é um bairro? O bairro é um conjunto de ruas e outros espaços, como praças, que formam um bairro. Há bairros onde podemos encontrar moradias e poucas lojas, que são chamados os bairros residenciais. Onde a sua maioria possui o quê? Casas, residências, com poucas lojas, hospitais e indústrias. Em alguns bairros nós encontramos moradias e locais de compras e produtos, como lojas, padarias, farmácias, supermercados e até mesmo indústrias. São os bairros comerciais, tá? Que ele é um pouco misto, que tem um pouquinho de cada coisa. Mas a grande relevância é o que é essa troca e compra de produtos. Geralmente, quanto maior é o bairro, mais movimentado é essa área. Muitos bairros estão localizados na área da cidade. São os bairros urbanos, em grandes centros, de grande movimento, onde tem muitos carros, onde tem muitas lojas. E há também os bairros rurais, ou seja, aqueles que se localizam no campo. Geralmente são mais distantes, geralmente também tem poucas lojas, tem poucos hospitais, policiamento, tem pouca infraestrutura também. Todas as ruas, elas têm um código de endereçamento postal. Chamado como o quê? CEP. Essa sigla significa código de endereçamento postal, onde cada rua tem a sua numeração, assim também como tem o seu nome. Esse código é um número que facilita a localização da rua. Aqui, a título de exemplo, tem um bairro urbano, que é o Pelourinho, na cidade de Salvador. Você pode ver aqui a ladeira, bem grande, portanto estreita. Tem também aqui uma história dos grandes casarões. E ali também um bairro antigo da cidade de Diamantina, Minas Gerais. Aqui tem a Grande Barra da Tijuca, que é um bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, que foi urbanizado somente após o ano de 1960. Mas como você pode estar observando, tem vários prédios e poucas casas. Pode também ter poucos condomínios, pelo que se vê aqui aleatoriamente. E que vista maravilhosa, hein? Vamos aos exercícios. O número 1. O que é que ao longo de sua rua? Existem árvores, comércio, igreja, escola, edifício, indústria, pronto de ônibus, sorveteria? Passando de contas, o que é que tem na sua rua? Essa resposta, ela é pessoal. Observa e responde. Segunda questão. Nas ruas existem diferentes casas comerciais. O que é que se vende a essas casas comerciais? Na sorveteria você encontra? Hum, muito bem, sorvete. E no supermercado? Alimentos, produtos de limpeza, enfim, uma variedade de produtos a gente pode estar encontrando no mercado. E na farmácia? Exatamente, remédios. Já na sapataria? Isso mesmo, sapato. Conclusão. A memória das pessoas, os documentos, as fotos, nos ajudam a descobrir fatos que fazem parte da história de uma rua. Então, é um relato de uma pessoa, é uma lembrança de alguém que fala com o outro a respeito da história que conduz toda uma situação para que você possa estar conhecendo aquela rua de acordo com algum fato histórico gravada na memória daquela pessoa que de repente está relatando essa história para você. E toda rua, ela tem um nome ou um número que a identifica. Olha, lembra do CEP? Isso mesmo. Um conjunto de ruas e de outros espaços, como as praças, forma um bairro. Bom, por hoje é só. A referência bibliográfica que utilizamos é a coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. E até mais!